Oi pessoal, eu queria aqui saudar os leitores e leitoras do blog do Edson Silva e atendendo a um pedido do blog fazer um pequeno balanço do ano de 2019. É o primeiro ano do governo Jair Bolsonaro que na nossa avaliação é um governo com traços nitidamente fascistas. Uma agenda de desmonte de direitos, de restrição de direitos, sobretudo os direitos sociais, os direitos da classe trabalhadora, veja-se a reforma da Previdência, a restrição de várias políticas sociais como saúde, educação, assistência social, o ataque à cultura, às artes, ao pensamento, à imprensa. Também é o primeiro ano do segundo governo Camilo Santana ao qual nós fazemos uma oposição, uma oposição programática, uma oposição crítica. Portanto, o nosso mandato se guiou muito por esse objetivo, de fazer resistência à agenda de desmonte do governo Jair Bolsonaro e, por outro lado, aqui também fazer a oposição crítica, fiscalizar, reivindicar e propor em nível estadual, tendo em vista a nossa posição em relação ao governo Camilo. Nós mantivemos a nossa agenda de defesa dos direitos humanos, é o primeiro ano que a gente ocupa a presidência da Comissão de Direitos Humanos, então nós fizemos mais de 240 atividades, as mais diversas, sobre segurança pública, a crise do sistema prisional, direitos da população com deficiência, mulheres, idosos, crianças, LGBTs, e visitamos mais de 35 municípios com atividades da Comissão e também do nosso mandato. Mantivemos aí a nossa defesa também da questão ambiental, em especial o destaque da defesa da Lei Zé Maria do Tomé, que é a lei que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos aqui no estado do Ceará, que tem sido atacada pelo agronegócio, que não quer, na verdade, que outros estados repitam esse pioneirismo que nós temos aqui no estado do Ceará, que é a proibição da pulverização aérea de agrotóxicos. Mantivemos a nossa proximidade com os movimentos de defesa dos direitos, mas recentemente eu destacaria aí a reforma da Previdência do governo Camilo, que passou aqui de atropelo aqui na Assembleia, ela chegou dia 10, dia 19, ela já estava aprovada, portanto nós demos o bom combate, a batalha pela defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. E vamos manter para 2020 aí a nossa agenda, essa agenda de resistência, essa agenda de proposição, e sobretudo pensando que é um ano eleitoral de ano de eleições municipais. Então tem dois grandes objetivos aí. Manter, digamos assim, a nossa pauta nacional de tentativa de reorganização de um campo popular, de esquerda, de defesa de direitos, e também a incidência na eleição municipal. Nós entendemos que precisamos de mais parlamentares do pessoal nas câmaras municipais e precisamos apresentar um projeto de cidade, sobretudo que afirme a dignidade humana em primeiro lugar. A crise econômica, e isso foi visível nas cidades, aumentou a população em situação de rua, as pessoas com várias privações que, sobretudo, se revelam, se concretizam no ambiente urbano nas cidades. Portanto, nós do pessoal, nós queremos apresentar uma proposta, proposições de defesa de direitos, de defesa da dignidade humana. Portanto, com esse mesmo espírito que fizemos, aquilo que fizemos em 2019, queremos ter mais força em 2020. Eu queria chamar você para participar do nosso mandato através das nossas redes sociais. Procura a gente aí em Facebook, Instagram, Twitter. E nós temos um compromisso com a transparência. Tudo que nós fazemos, nós colocamos no nosso site. Você pode acessar o nosso balanço em www.renatoroseno.com.br. É isso. Valeu.